Olá meu irmão, minha irmã, aqui quem fala é o Padre Wagner, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso projeto de oração chamado Minutos de Cura Interior. A nossa proposta é oferecer para você todos os dias, às seis horas da manhã, vídeos com reflexões e orações que possam ajudar no seu processo de cura interior. Hoje vamos descobrir se a fé é um hábito, mas antes de iniciar a nossa reflexão, queremos pedir a sua ajuda. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo. Isso não custa nada e é a melhor maneira de colaborar conosco neste projeto de evangelização. Sem demora, vamos à reflexão de hoje. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós chegamos à questão 52 da Suma Teológica, chamada O Aumento dos Hábitos, onde Santo Tomás vai apresentar três artigos para discutir sobre esse tema. O primeiro artigo, chamado Os Hábitos Aumentam, traz para nós uma questão muito interessante a respeito da fé. Nós já aprendemos que existem dois tipos de hábitos, o hábito adquirido e o hábito infuso. O hábito adquirido é aquele que nós mesmos, através do nosso esforço, da nossa disciplina, estabelecemos em nossa vida, através de atos que praticamos diária e repetidamente. Já o hábito infuso é aquele que recebemos de Deus. São os dons e os carismas que vimos no vídeo anterior. São presentes que o Pai nos concede, conforme a sua vontade, independente dos nossos esforços e dos nossos merecimentos. Feitas essas considerações, agora nós temos condições de responder a esta pergunta. A fé é um hábito? Primeiramente, vejamos o conceito de fé estabelecido na Carta aos Hebreus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vejamos agora o que diz o apóstolo Paulo na Carta aos Efésios. A fé não vem de vós, é dom de Deus. Se a fé é um dom de Deus, e os dons, como sabemos, são hábitos infusos, isto é, que nós recebemos de Deus, então, nós podemos concluir que sim, a fé é um hábito. Mas é um hábito em que sentido? A fé é um hábito no sentido de que é um dom, é um presente que Deus nos concede. Por isso, o autor da Carta aos Hebreus deixa bem claro, O que ele quer é mostrar para nós que a existência da fé não tem nada a ver com o nosso merecimento, com a quantidade de orações que fazemos, ou mesmo a caridade que praticamos ou possamos praticar. A fé é um dom, é um presente que Deus concede para quem ele quer, do jeito que ele quer. Mas a fé também é um hábito, no sentido de que nós precisamos de praticá-la diariamente, constantemente, fazer da fé um jeito de viver, para que, assim como os demais hábitos, ela possa nos identificar e fazer parte da nossa vida. Não foi por acaso, meus irmãos e minhas irmãs, que na obra chamada Exposição sobre o Credo, Santo Tomás de Aquino afirmou que a fé é um dom e uma conquista. É um dom porque é um presente que Deus nos deu. E é uma conquista porque precisamos nos esforçar diariamente, através de práticas de oração, da leitura da Bíblia, da meditação, da frequência na Santa Missa, do bom uso dos sacramentos, dos sacramentais, da prática da caridade, das obras de misericórdia, enfim, de todos os atos que possam colaborar para o aumento da nossa fé. Por isso, oremos neste dia, meus irmãos, para que possamos viver a nossa fé nessa dupla dimensão de dom e de conquista. Oremos. O Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor, hoje nós queremos nos colocar mais uma vez diante da Tua presença para agradecer por este dia que o Senhor nos concede, pela saúde, pelo alimento e por todas as graças que o Senhor derrama sobre nós. Agradecemos, ó Deus, pelos dons e carismas que, sem merecermos, nós recebemos de Ti. Muito obrigado, Senhor, porque esses dons e carismas são para nós a prova da Tua bondade e misericórdia. Hoje nós queremos Te agradecer de uma maneira muito especial pela fé que Tu nos deste. O nosso coração, ó Deus, se enche de gratidão por termos ganhado de graça um presente tão maravilhoso, um presente que nos permite comunicar com o Senhor, que nos abre as portas do céu, que atrai as bênçãos de Deus sobre a nossa vida e que garante a nossa salvação. Queremos, ó Pai, viver plenamente a nossa fé. Queremos que ela seja não apenas um presente que recebemos, mas uma conquista diária, um hábito constante em nossa vida. Um jeito de viver que nos identifica e que revela o nosso caráter. Ajuda-nos, ó Pai, a não passar um só dia sem exercer a nossa fé. A não deixar que o dia termine sem que pratiquemos os nossos atos de oração, de caridade, que fortalecem e enriquecem a nossa espiritualidade. ajuda-nos, Senhor, a superar todas as dificuldades da vida com a força da fé e a olhar o mundo com os olhos da fé, através dos quais poderemos contemplar o Teu reino e a vida eterna que em Teu Filho Jesus Tu nos prometeste. que desça sobre nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.